Amores, hoje é só Piau Braz e a loja Chanari que é um fabricante que trabalha com blusinhas lindas tem até o tamanho cruzais e o precinho a partir de 20 reais são peças lindas maravilhosas que eu estou trazendo para vocês e a loja fabricante eu já vou pedir aí para você compartilhar esse vídeo deixar seu like se inscreva no canal vocês que me seguem só no youtube também me sigam no instagram no instagram eu estou postando muitas novidades depois você se corre para cá para o youtube assista o conteúdo completo deixa um like para mim agora vamos conferir e aqui é Shopping ao Braz vamos a loja Chanari é um fabricante que trabalha aqui com peças blusinhas aqueles modelinhos aqui despojados também vamos ter vestido e com os valores legais aí para vocês o precinho aí de atacado para envio tá amores para envio a partir de 6 peças ela já envia faz correio ônibus de excursão e olha só gente aquelas blusinhas em malha viscolaica bem despojadinha fofa essa aqui na faixa de quanto mesmo essa olha aí amores essa aqui está na faixa de 20 reais está um valor bacana bem despojadinha vamos ter opções de estampas olha tem várias tamanho único mas vai vestir aqui até um manequim vai vestir até um manequim GG tá um tamanho único que vai vestir até o manequim GG temos mais opções aqui uma manga longa que tá legal olha só manga longa que tá bem legal aquela malha psicológica bem encorpada mas eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja aqui o cartãozinho da loja tem whatsapp tem instagram mas vou deixar as informações aí para vocês tá linda a manga longa também bem despojadinha olha tá bem legal aí essa é olha aí amores precinho também de 20 reais essa manga longa tá malha viscolaica boa e olha essa daqui amores bem espojadinha abertinha essa aqui já é uma plus size vai vestir até um 52 gente olha essa daqui já é uma plus size bem abertinha aqui ao lado vai vestir até um 52 um 54 e essa é o valor de valor de 25 reais então tá legal né gente olha 20 reais essa daqui 25 tem mais opções mas aqui olha essa outra aqui também é o mesmo modelinho sendo que numa manga longa e olha só esse estampado aqui maravilhoso gente também esse aqui tem bolso de alcinha olha que lindo gente maravilhoso esse hein maravilhoso é um modelo vazezinho um midi esse tá 50 reais ele vai vestir até que manequim e aí amor 50 reais esse vestido vai vestir até o manequim 46 tá lindo esse aqui também tá 50 e olha só a fenda que tá maravilhosa que tá fazendo aqui esse veste até o manequim 44 gente as peças estão lindas esse aqui olha macaquinho 40 reais de macaquinho ajusta aqui ele veste até um 44 40 reais tá um preço legal as peças estão lindas tá pra vocês aí também que trabalha aí com os tamanhos plus size é cores moderna cores do momento agora e tá com a variedade bem legal aqui de estampas e tem mais opções de estampas ela faz envio por onde discussão por correio acima de 6 peças podem ser 6 peças variadas e para você comprar aqui não tem mínimo para você comprar aqui na loja física não tem mínimo é legal né e a loja é fabricante os modelinhos que eu mostrei para vocês olha só as opções de cores tem cores bacana tem estoque estampas variadas tá bem legal achei muito legal os tons das cores e aqui é shopping albrais tá amores você fizer a entrada pela rua rodrigo dos santos fica fácil de vocês encontrarem aqui a loja número 310 tá muito legal a coleção muito legal as peças e ela faz envio para todo o brasil acima de 6 peças ok deixando aí uma curtida se inscrevendo no canal beijo beijo Estampas? Estampas. oli.